Uma nova delegacia territorial está cuidando da segurança dos cerca de 12.500 moradores de Itiru Sul no Vale do Jiquiriçá. A unidade tem espaço para custódia, sala de reconhecimento e equipamentos eletrônicos. A delegacia fica ao lado da unidade da Polícia Militar, que também será reformada por determinação do governador. Traz a possibilidade de um atendimento individualizado, mais humanizado, que vai trazer também mais conforto e empatia para o cidadão de Itiru Sul. Na área de desenvolvimento urbano, Rui autorizou convênios para a recuperação do mercado municipal do distrito de Upabassu, para a construção de um shopping popular, para a pavimentação de diversas ruas e outras obras. Rui autorizou ainda que a Secretaria da Educação e a Condé iniciem as obras de construção de um novo colégio estadual, com estrutura completa para ser uma escola em tempo integral. Nós estamos construindo na Bahia inteira a escola de tempo integral. Essa escola busca, primeiro, oportunizar o jovem a uma educação profissional, a um reforço escolar, oportunizar o jovem a uma prática cultural, prática esportiva.